A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. O que você achou da votação no último domingo sobre o prosseguimento do impeachment? Bom, isso é uma tendência que a gente já imaginava que fosse acontecer, até porque tudo leva a crer que pelo Supremo Tribunal ter feito essa referência a elementos e aí passa então a vontade popular se manifestar. Através dos partidos, ou seja, das lideranças. Por isso que eu imaginei que isso aí fosse acontecer de forma tão expressiva assim. Tu acredita que esse movimento é a voz do povo ou então é um movimento político? Eu acho que ele pode ser a voz do povo a partir do momento em que tem um respaldo jurídico. Ou seja, a partir do momento em que o Supremo Tribunal, que não tem nada a ver com a questão política, se manifesta sobre a legitimidade do processo, o povo vai à rua até com toda a segurança de que a coisa possa acontecer. Obrigado.